Lá, tudo pronto para a partida, todos colocados, ordem para o larga, todos colocados, talvez agora. Atenção, foi dada a partida para o Grande Prêmio Estado do Rio de Janeiro 2016, primeira prova da triplice-coroa de Podros Carioca. Vai tomando a primeira colocação, Tino, fugindo um corpo inteiro, em feita, em segundo, dentro de nove, em terceiro, lá por fora, Daniel Boone, aparece a cabeça em quadro, lá que desara em quinto. O cavalo, Droid, que é um corpo inteiro, em sexto, meio corpo, Chico Bento, correndo em sétimo, na oitava colocação, Corre Ultra Band, Editora, Corre 9, 6, 11, décimo, última colocação, um corpo inteiro para o Pascoal, segue Pantiano, El Chino, Daniel Boone, avançada por fora, vai tentando encurtar, uma vantagem apenas de cabeça do primeiro para o segundo, os animais vão pela grande curva, segue Pantiano, El Chino, mantém cabeça e pescoço, vantagem, Daniel Boone, correndo em segundo, a Ponte, por dentro, em feita, em terceiro, Droid, que é um quarto, pelo meio dos dois, o Dandelove, correndo em quinto, o Lack de Zara, em sexto, o Chico Bento, em sétimo, o Traband, correndo em oitavo, Editora, e Corre 9, na décima colocação, correndo o cavalo, 6, 6, 11, última colocação, para o Pascoal, 650 metros, do espelho, El Chino, é ponteiro, avança Daniel Boone, por fora, em terceiro, Droid, que é um quarto, o Traband, em quinto, contorna a cruz, chegar e entra pela rede, Daniel Boone, com mais ação, pelo centro, tomou a ponta e por cabeça, e pescoço, outra vantagem, para lá, por dentro, El Chino, correndo em sexto, segundo, enquanto que avançando, por fora, Droid, que é um terceiro, o Invader, por dentro, correndo em quarto, na quinta, colocação, Lack de Zara, na ponta, o campeonato, Daniel Boone, Lack de Zara, tomou a terceira, e tomou a segunda, vai tentar a primeira, colocação, Lack de Zara, avança sobre Daniel Boone, vai tomando a ponta, avançando, o Traband, mais aberto, e por fora, o Editora, com grande ação, vem voando baixo, Lack de Zara, tomou a ponta, cabeça, Editora, avança, tomou a terceira, Editora, vem voando baixo, vai botando o lado, Lack de Zara, e Editora, vai levando a cabeça, Lack de Zara, em segundo, Daniel Boone, em terceiro, cruza uma faixa, final, em quarto, Pascoal, e outro, abre,